Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal Taos, galera, é isso aí mesmo. Eu gravei do Player Taos, eu queria ter gravado um 2 em 1, mas eu já fiz a edição e a gravação do vídeo dele do Player Taos e só depois eu fui ver aqui que também saiu no canal Taos, né? O outro canal dele aí, que é um canal maior, que fazia 11 meses que ele tava paradão e agora ele fez esse vídeo aí, meu jeito ninja fit produção escasso, mais um aí do Naruto, né? Só que agora é o meu jeito ninja que ele fez no canal dele, eu quero ver o que é isso daqui, então vamos ver o que ele fez, o trabalho que ele resolveu fazer deve ser diferente do que ele gravou lá no Player Taos, porque aqui é o canal realmente dele, que ele mostra o rosto e tudo mais, até pelo que eu lembro exatamente, então vamos ver aí galera, se vocês estarem gostando, não se inscreve aqui no canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal, não se nem o praça, ver as notificações e ser aí mais em coração, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E se é o meu jeito ninja, eu sempre vou acreditar, não volto com a minha palavra, até meu rosto lá no top eu marcar. Eu vivo do que eu amo, vivo do que eu acredito Não sei se você sabe, mas sou filho do Deus vivo Vivendo figurante pra história da início Tudo tem o seu começo, então partimos o princípio Nunca perca a sua fé, mais além do que puder Como o Rock Lee, mano, eu vou ficar de pé O trabalho duro vence o dom natural É o nosso jeito ninja, vamos mostrar qual que é Cansei de observar, e agora eu vou fazer Papel e caneta, já tô pronto pra escrever No nível estudante, mano, eu vou fazer valer Eu sou shinobi brabo e todos vão me conhecer Porque eu vou te dizer que eu não tô à toa nesse game Visualizo os milhões, tô pensando lá na frente Eu vou fazer meu som de uma forma diferente Que todos que me ouvirem vão lembrar meu nome sempre Yeah, já sou um genin Toda essa gente eu sei que tem vida de mim Não vou me intimidar, pois eu sei de onde vim Tô no jogo a longo prazo, eu sei que isso não tem fim Pro exame te unir, eu passo nesse teste Pra cada etapa minha habilidade cresce No meio da floresta, eu sou aquele que compete Dependo só de mim, evolução em cada track Mais um nível 4 e eu Pega meu jutsu Máscara na face, eu sou kakashi Não, pu Domino os elementos, você nem sabe como foi Pra outra admissão, eu levo tempo no camu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O meu crescimento pra eles fazerem um mistério Minha cuna é Hirachim Ninguém chega perto Solta a voz no mic pra ter tudo o que eu quero Essa é minha vida, yeah É meu jeito ninja A placa tá chegando do seu sonho Não desisto Que o peima do sininho Sim, sim. O rap é compromisso e também o meu trabalho Eu vou fazer história com meu rosto lá no alto Até eu ser um hokkak Salve Academia Ninja Tamo junto Até eu ser um hokkak Fé na caminhada Fé na caminhada Fé na caminhada Esse é o meu jeito ninja Eu sempre vou acreditar Não volto com a minha palavra Até meu rosto lá no topo amargar Nossa, acabou Mano, acabou Tem alguma coisa após essa música aí Um minuto e vinte de vídeo ainda Não vai ser um minuto de vídeo só dessa musiquinha Ele vai falar alguma coisa Tô achando que vai ser nesse canal aqui Que ele vai lançar agora Um vídeo após o outro Todo o outro O que é isso? Um minuto e vinte de vídeo Que ele vai lançar agora Não vai ser um minuto Ao mesmo que vai dar Eu não sei o que vai ser Não volto com a minha palavra Até meu rosto lá no topo eu margar Olha demais Olha que foda esse lugar Nossa Mano, eu vou me arrepiar esse finalzinho aí Isso daí é muito massa A gente vê aí realmente a felicidade dele Conquistando tudo que ele conquistou Sendo algo Tendo uma vida financeira Que ele consegue ter uma tranquilidade E viver feliz Espero que muita gente por aí consiga sempre algo assim Espero algum dia conseguir algo assim também Bom galera, é muito legal Mais um vídeo ótimo dele Ele começou muito bacana no canal Agora me vem uma dúvida sobre se ele vai lançar E se realmente for o lançamento do dia 24 Ou dia 31 Nesse canal Ou no PlayerTals Ou nos dois, quem sabe Imagina que foda Comentem aí o que vocês têm pra me dizer sobre isso Eu não sei se os dois vídeos vão sair no mesmo dia Porque eu já tenho muito vídeo passando pra lançar hoje Talvez você não saiba aí durante o dia Se vai ter saído Bom galera, um Feliz Natal a todo mundo Se saiu dia 25 Se saiu dia 26 aí Um Feliz Pós-Natal aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse react Se gostaram já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima Falou